Neste vídeo você vai aprender a jogar jogos de Playstation 2 no seu computador, então já abra o seu navegador, segue esse passo a passo aqui, na pesquisa você vai digitar PCSX2, sem segredo nenhum, enter o primeiro link que aparece aqui, vamos clicar, aqui ele tem esse Last Night aqui, é a última versão, pode clicar nesta parte aqui, vamos vir em downloads, ele funciona em computadores Linux também e MacOS, ok? Com o sistema da Apple, né? O Mac, então vamos lá, Windows, já sem segredo nenhum, ele já pede para você fazer o download, vamos criar uma pastinha para não virar bagunça aqui, então aqui área de trabalho, vamos clicar com direito aqui, pasta nova, emulador PS2, sem segredo nenhum, vamos abrir e vamos salvar aqui dentro, beleza, Ao fazer isto, ele está baixando já aqui o nosso emulador, mas normalmente a gente precisa baixar mais uma coisinha, que é um arquivinho que se chama BIOS, então já vai no seu navegador também, para não ter erro, aqui ó, BIOS, pode ser no Google mesmo, PCSX2, já vai aparecer aqui também, ó, Retro Stick, baixar PCSX Playstation 2, BIOS, BIOS, lembra desse arquivinho, tem que fazer o download dele também, não tem muito segredo, normalmente aquele primeiro site que aparece também, E tem aqui ó, baixar PCSX2, Playstation BIOS, vamos clicar, aguarda os segundinhos que ele pede, enquanto isso você dá uma curtida no canal, se inscreve, comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, ok? Na mesma pastinha lá, para não se perder, ó, mesmo lugar, área de trabalho, emulador PS2, salvar, neste exato momento estamos com o emulador e com o arquivo que precisamos do emulador, ok? Vamos fechar aqui, vamos pegar a pastinha aqui para vocês sempre me seguirem do mesmo jeito, ó, emulador PS2, que é a pastinha que eu criei, vamos entrar dentro dela, então primeiro o emulador, clica com o direito sobre ele, Extract Here, tá? Se não tiver aparecendo esta opção de extrair, você vai ter que instalar o WinRAR no seu computador, é um arquivinho muito fácil de achar aí, que é um descompactador de arquivos, ok? Se tiver dúvida, comenta aí embaixo, que eu gravo um vídeo para vocês, como é fácil baixar isso aí Esse primeiro arquivo aqui, é o que a gente extraiu, tá? Então para não confundir, extraído, esse já foi, ok? Ó, extraído, coloquei aqui E aqui está a BIOS, está vendo? Esse da BIOS, deixa eu ver se ele está separadinho, não está, então eu vou clicar aqui com o direito, onde eu extraí os arquivos do Playstation 2 Vamos em novo, vamos criar uma pastinha aqui também, escrito BIOS Ok? Então aquele arquivinho da BIOS, ó, vamos recortar, para não virar bagunça, vamos deixar bonitinho, vamos entrar aqui dentro Jogar, colar aqui, e aqui dentro vamos extrair também, ó, Extract Here O que é Extract Here? É extrair daqui, sem segredo nenhum, ó, os arquivinhos que precisa Ok? Esse aqui também, a gente já utilizou Extraído, nem sei se é com X, mas estou colocando com X Beleza, e agora a gente já tem sim o nosso emulador aqui Esse é o executável dele, ó, PCSX2 Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para ficar bonitinho no meio da tela para vocês aí Vamos enviar para a área de trabalho um atalho Para a gente deixar lá Então aqui, ó, deixei aqui Aí a pastinha eu posso pôr lá para cima, não tem problema Aqui eu vou pôr, ó, emulador PS2 Não precisa renomear, mas eu vou renomear aqui para ficar bonitinho, ok? Então aqui temos o emulador e os arquivos que a gente precisa Vamos abrir Agora ele está pedindo o idioma para eu colocar, ó Idioma padrão, versão escura, tem outras versões Sem problema nenhum, ok? Próximo Onde está a BIOS, ó, a imagem da BIOS A BIOS Eu criei uma pastinha lá Mas o que a gente vai fazer, ó Aqui está no caminho errado Aqui está no caminho errado Então a gente vai em explorar Área de trabalho Dentro da pastinha que a gente criou Dentro da pastinha BIOS Selecionamos A gente lembra que nossos arquivinhos estão aqui dentro Selecionar Olha que beleza E agora tem as versões aqui das BIOS, tá? Tem o americano, o japonês E eu não sei que bandeira É europeu, ó A bandeira europeu, a BIOS europeia Então aqui a gente pode deixar do jeito que está Vamos escolher o USA aqui mesmo Próximo Aqui ele está querendo o diretório de jogos A gente não baixou nenhum jogo Vamos fazer esse procedimento já? Já vou ensinar vocês então Vamos deixar aqui do jeito que está Lá dentro da nossa pastinha emulador Eu vou criar também uma pastinha Pastinha novos Jogos PS2 Normalmente é chamado de ROMs, tá? É o jeito mais fácil de você procurar na internet Então vamos abrir o navegador Também Opa, estou no navegador no lugar errado Navegador também, ó Fazendo propaganda para os outros aí, ó Vamos para o Google Para não confundir vocês Estamos aqui no Google ROM PS2 Ou ROMs PS2 Tem vários e vários jogos Tem sites que são mais confiáveis Tem sites que são menos Tem site que tem o tal do Bombapete Para quem gosta de futebol Eu vou dar uma chutada aqui, tá? Vou pegar o CD Romances aqui Ou dá para você até procurar ROM PS2 PT BR Às vezes você quer jogar um jogo em português Aqui, ó ROMs em português Vamos dar uma olhadinha? É bem fácil de achar Então Nunca joguei Nunca joguei Black, já ouvi falar Half-Life Tem um narutinho aqui, ó Do Playstation 2 Vamos pegar um jogo mais conhecido aí Ah, esses sites são normalmente cheios de propaganda, tá? Então quando você clicar Olha, eu dei um iCry 3 Já existe para o computador Mas dá para você baixar o demulador aí, né? Vamos testar? Ó Cheio de propaganda, tá? Quando você clica, cuidado Esses sites normalmente Eles ganham dinheirinho aí Com essas propagandinhas, tá? Então tome cuidado na hora de fazer download Aqui tem os servidores Dublado e legendado Dublado e legendado Vamos pegar o 1 aqui mesmo Ó Dublado e legendado Dublado e legendado Deixa eu ver qual que é Ah, são 3 arquivos de 1 Vai dar 2 GB e pouquinho, ó Sem problema Vamos tentar baixar os 3 Download Ah, não sei o que era não Não quero upgrade Então vamos fazer de 1 em 1 Será que funciona daí? De 1 em 1 Download Propagandinha Deixa eu ver se ele vai começar o download Não, ainda não E tá Vai abrindo propaganda Esses sites são uma beleza Depois da centésima vez Que você clica Ele faz o download Aí, ó Vai começar Então joga os PS2 Esse é o Dave My Cry 3 Novo Devil DV3 Vou pôr DV3 assim Só para a gente saber Parte 1 Vou salvar ali Está sendo feito o download Da parte 1 Então a gente vai precisar da parte 2 Também Vai ter a mesma história Ah, foi de primeira Parte 2 Salvar Fecha aqui E a parte 3 Download Já vai salvar também Opa Já foi mais rápido Essa parte aqui Enquanto faz o download No site ali Ó, vamos voltar No site Já tem a senha do Doing Hard Então a gente vai ter que esperar Vou copiar isso aqui E a gente vai esperar o download Ser concluído aqui Sem problema nenhum Então já temos o arquivo Já temos a BIOS Do Playstation 2 E estamos baixando um jogo Tá, tem diversos sites aí Alguns sites são mais rápidos Alguns sites são mais devagar Então É, aconselho a vocês Dar uma procurada aí Vou cortar o vídeo E a gente volta A hora que a gente terminar O download aqui Encerrado o download Aqui ó Concluiu o download Não fiz mais nada Mais nada Ok Vamos lá na pastinha então Minimizei Tá vendo aqui ó Ele veio o arquivinho Compactado Aqui ó Ok Vamos clicar com o direito Extrair aqui Lembra que ele tinha A senha lá no site Eu já copiei Vou colar Ó Já tinha a senha no site Vou extrair aqui Agora a gente aguarda Até que não vai demorar tanto Então não vou precisar esperar Olha ele vai criar a ISO O que que é o arquivo ISO Ó Ponto ISO O ISO nada mais é Que é o arquivo digital Do CD Ou DVD Do Playstation 2 Ó Maravilha Então agora temos o emulador Temos o emulador Pré configurado aí E a BIOS Vamos E o jogo Perdão Falei errado pra vocês Já temos o jogo aqui Então ok Vamos voltar lá pra onde a gente estava Ó Diretório de jogos Vamos adicionar Tá na minha área de trabalho mesmo Emulador PS2 Eu criei um nome aqui né Jogos PS2 Selecionar pasta Ele vai falar Você gostaria de escanear o diretório? Sim Olha Vai escanear o diretório Ok Próximo Configurações de controle Aqui depois a gente entra Mais pra frente Tá Mas aqui dá pra você Configurar o controle Dualshock Tudo que é Dualshock É o controle Com 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 As duas O que é Dualshock? Dualshock é o controle Com os dois manetinhos Aqui né E tem a vibraçãozinha Lembra que os controle Play 2 É os primeiros Que começavam A vibrar Então depois tem a parte do mapeamento Aqui ó Mapeamento automático Keyboard Mouse E tem o X-Input X-Input o que é? X-Input normalmente é o controle Conectado ao computador Vamos fazer aqui ó X-Input Não sei se vai pegar Mas já coloquei aqui ó Primeiro controle E aqui seria o segundo controle Ok Vamos pro próximo Completo Isso é a pré-configuração Depois tem as configurações De gráfico Mas no primeiro momento Ó Ele já achou o jogo aqui Ele já achou a BIOS Que ele vai jogar E vamos tentar executar Então Vamos clicar aqui sobre ele Excluir Inicializar Inicialização Inicialização completa Vou só dar dois cliques Tá Dei dois cliques Só Não mexi em configuração gráfica Não mexi em configuração de vídeo Não mexi em mais nada Tá Ó Já temos aqui Iniciando o jogo Já pegou meu controle Pelo X-Input lá Vou dar um Enter Eu tô com um monitor De 60 O meu vai até 70 Hz Mas eu vou deixar aqui ó 60 Hz Tá Aquele HZ Nenhum memory card Deseja prosseguir Tem como Tem que configurar Memory card Depois também Tá Acabei falando Esquecendo de falar pra vocês Nossa Que nostalgia Velho Essa Lembra que na TV Antigamente Não era widescreen A tela Certo Não era deitado Com preto Era de ladinho Né Você já ouviu Não é A lenda de esparda Tá dublado Velho Quando eu era mais nova Meu pai costumava me contar Histórias sobre isso Porém Vamos pular aqui Que eu quero mostrar Como tá o gráfico E a gente vai fazer As configurações Tá Ó como tá o gráfico Então pega a visão Então pega a visão aí Gente E vamos mexer agora No gráfico Pra gente ver Como que vai ficar No emulador Ó Aqui tá como se fosse As telas A TV antiga Né Bem quadrada A tela Porque as TVs Eram quadradas Na época Né Sem configurações Interface Se tiver em português Aí Você pode vir direto Aqui pra emulação Ok Até aqui sem problemas E você vai verificar Se essas duas telinhas Esses dois quadradinhos Aqui estão marcados Ok Até aqui tudo bem Daqui a gente já pode partir Pra parte gráfica Tá O primeiro passo Aqui em gráficos É onde tá a renderização Em vez de deixar padrão Você vai colocar Se você tiver uma placa De vídeo Da NVIDIA O DirectX 11 Ok Ou Se você tiver uma placa De vídeo Da AMD Você vai colocar Vulkan Tá Essas configurações Que eu tô seguindo aqui É a que o pessoal Falou que servem Pra maioria dos computadores Que vai funcionar Normalmente Na maioria dos computadores Mas pode ser Que em algum caso Ou outro aí Ainda acabe ficando Ruim a imagem Tá Mas vamos lá A minha é uma placa De vídeo GTX 1070 Da NVIDIA E adaptador Eu vou colocar Minha placa de vídeo Aqui Tá Se você não tiver A placa de vídeo Você vai tentar Com o Intel Graphics Ou com o gráfico Integrado da AMD Que é o Vegas Radeon Vegas Uma coisa assim Daí você coloca aí E daí se for Do Intel Graphics Ou do processador Do AMD Que é o Radeon Você vai tentar Deixar no Vulkan Aqui pra ver Se vai rodar Tranquilinho O próximo passo Ele vai estar retirando Aqueles quadradinhos Do lado A tela preta Se você quiser manter A coisa mais retrô Você deixa Dessa maneira mesmo Do jeito que está Que é padrão Vai ficar aquelas Quadradinhos pretos Do lado da tela Sua aí Ok Agora se você quiser Tiver o monitor Widescreen E quiser que pegue A tela inteira Você vai mudar Aqui então Pra 16x9 Widescreen Que normalmente Todos os monitores Hoje em dia São assim Ok Aqui nesta mesma Abinha A gente vai fazer Mais uma configuração Que é ativar o Vsync Por que ativar o Vsync? O Vsync Ele vai igualar A taxa de quadros Que está sendo gerada Na sua placa de vídeo Com a que está sendo exibida No seu monitor Então assim É reduzindo Alguns bugzinhos gráficos Que pode estar acontecendo Na exibição do jogo Então vamos deixar ativado Aqui o Vsync Ok? Vamos para a próxima aba Que é a renderização E é nesta aba Que a magia acontece Do gráfico ser melhorado Então aqui em resolução interna Nativa É a resolução que existia No Playstation 2 Ele vai tentar Exibir a mesma resolução Que você via Quando você jogava Playstation 2 No caso aqui Quanto mais você aumentar Mais vai exigir Do seu computador Então o que Conselho você fazer Tenta rodar em Full HD Que seria 1080p Se por acaso Começar a travar Ficar ruim Você tenta O 720p Aqui no meu caso Eu tenho quase certeza Que vai funcionar Em 1080p E aqui a gente Não precisa mudar Mais nada Também Uma configuração Bem básica Bem simples De estar fazendo Aqui em substituição Das texturas Pelo que eu entendi Você pode estar baixando Algumas texturas Na internet Para alguns jogos Do Playstation 2 E estar carregando Essas texturas aqui Então pode Baixar uma textura Melhorada Para o mesmo jogo Que você está jogando E daí tem que fazer A configuração certinho Para melhorar Mais ainda A qualidade de imagem Que vai ser exibida Para você Vamos para Pós processamento Aqui também A gente não vai precisar Fazer nada Não mexe em nada Aqui se você quiser Lembra que as TVs Tinha Dá para você ver Um pouquinho Uma linha As linhas da TV Assim dependendo Do jogo que você ia jogar Dá para você ativar Aquilo lá Se você quiser Mas eu não Sinto falta Daquilo lá não Então eu não vou Ativar nada aqui Em OSD Você pode desativar Esta caixinha aqui Então porque Sempre que você salvar O jogo Alguma coisa Que o emulador Use alguma Alguma informação dele Algum comando dele Ele aparece No cantinho ali Então se você estiver Jogando Ou estiver fazendo Uma live Ou algo do tipo Essa mensagem Às vezes fica atrapalhando A hora que você está jogando Ali vai ficar aparecendo Uma mensagem Meio que à toa Então não precisa Também Desativa essa caixinha aqui E vamos para A tela de gravação Aqui é caso Você queira gravar O jogo que você está jogando Tem uma opçãozinha Para você estar configurando Ele ser capturado Em MP4 Capturar vídeo A resolução que vai pegar E depois tem como Você configurar uma tecla Para estar fazendo isto Aqui então Já configuramos Vamos fechar Aqui então Configuramos Uma configuração Bem universal É para funcionar A maioria dos computadores Ou quase todos Só se o computador For bem fraquinho Que não vai aguentar Jogar jogos do Playstation 2 Aí você vai ter que recorrer A um emulador Do Playstation 1 Para jogar jogos do Playstation 1 Bom pessoal Antes da gente começar O jogo E ver como é que ficou A imagem Eu vou vir aqui Em configurações E falar para vocês Quem for jogar No teclado Tem aqui ó Controles E tem Que vir aqui na porta Do controle 1 O meu está conectado Aqui já Ele Eu cliquei no lugar Aqui agora Ele não está aparecendo Aqui associados Você vai ter que configurar Tecla por tecla Aí do teclado No controle Tá Mesmo que ele não esteja Conectado um controle Você vai ter que configurar As teclas aí Para jogar no teclado Mas Pessoal Tenta arranjar um controlinho Aí Qualquer controle Barraquinha aí Você consegue configurar Aqui para você jogar Ok Vamos fechar aqui então Vamos no jogo Ver como é que vai ficar Agora Dois cliques Vou abrir a tela No máximo aqui Agora ele já não vai ter Mais as telinhas A telinha preta Em volta aqui Vamos joguinho Demora não Pegar Ó Já não está mais A bordinha preta Aqui do lado Que tinha antes Vamos ver como é que vai ficar agora Vou pôr 60 Hz aqui Tem um teste aqui Daria para testar Eu acho que é acima de 60 Mas vamos deixar aqui mesmo Rodando Belezinha Começar a missão Lembra que é Play 2 Tá Não dá para fazer milagre Dá para mim tentar aumentar o gráfico Em vez de Nossa Ficou bom até Cara O gráfico ficou muito bom Velho Então para quem quer matar A saudade dos jogos Do Playstation 2 Aí Tirar o Como é que levantava os caras Na bicuda Ah É aqui ó Meu Deus do céu Eu sou o David Jones Brasileiro Eu sou o David Jones Do interior do Brasil O Playstation 2 No seu computador Sai sem salvar Configuração completinha É bem fácil de fazer Os arquivos É bem fácil de fazer E depois você baixa os jogos Se você quiser Tá querendo jogar E matar a saudade No seu computador E é só curtir De maneira bem simples Aí Eu sou o Tex Portano Espero que tenha gostado desse vídeo Já curte Comenta aí Se funcionou para você ou não E se inscreve no canal Espero trazer mais dicas Para vocês aí De jogos Tecnologia e informática Eu vivo nesse mundo Há 13 anos Trabalho com informática Eu sou técnica de automação comercial E sempre gostei de jogos Gostei de manutenção de computadores Se quiser perguntar qualquer coisa Aí Se tiver ao meu alcance O conhecimento Eu trago aqui para vocês Ok Aquele abraço para vocês E até os próximos vídeos Valeu